Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Nesta segunda-feira, foi concluída pela Secretaria de Estado de Saúde a entrega de um lote de vacinas Coronavac destinado a pessoas que já receberam a primeira dose. Desde as sete da manhã, quatro helicópteros decolaram do 12º Batalhão de Polícia Militar em Niterói, levando o imunizante para 88 municípios. O Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e São Gonçalo já haviam retirado os lotes na última sexta-feira. Foram distribuídas 173.500 segundas doses do imunizante, além de outras 20 mil para utilização como primeira dose. A ação contou também com helicópteros do Corpo de Bombeiros e do Governo do Estado e com o apoio da Polícia Civil. E o secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Leandro Monteiro, visitou no último domingo os municípios de Porciúncula e Natividade, no Noroeste Fluminense. A pasta, em conjunto com a LBV, irá doar cerca de 1,2 mil litros de água, 200 cestas básicas e carros pipa para as famílias afetadas pela elevação do nível do Rio Carangola. De acordo com o secretário, o governador Cláudio Castro já disponibilizou toda a ajuda necessária para atender as necessidades da população local e auxiliar no processo de reestruturação. Agentes da Defesa Civil percorrem os municípios da região em apoio às prefeituras desde a última quinta-feira. Homens do Corpo de Bombeiros do Estado também atuam na localidade, realizando corte de árvores e socorrendo pessoas atingidas pelos alagamentos. Em Porciúncula, mais de 3,1 mil pessoas estão desalojadas e, segundo a Defesa Civil, outras 126 foram desabrigadas e 8,6 mil foram afetadas. A Defesa Civil, por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos do território fluminense, enviando alguns alertas para as regiões em casos de riscos hidrológicos e geológicos. O Boletim TV Universo fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e deixe seu comentário. Caso haja algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem inbox. Vamos apurar os fatos e trazer a notícia até você. Até mais!